O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 37 processos na quarta-feira, 24 de novembro. A sessão remota contou com duas sustentações orais feitas pelo advogado Rodrigo Nóbrega. Ele fez uso da palavra em processos de Niquelândia e Colinas do Sul. A sessão contou com as presenças do presidente Joaquim de Castro, dos conselheiros Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Bolsonaro Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pela internet, com cobertura pelo Twitter. Podem ser revistos a qualquer momento no site do tribunal. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.